Paula é uma das centenas de ganhadores do balanço geral nos bairros. A moradora do Jardim Goiás nos recebeu em casa e fez questão de mostrar o armário e as geladeiras cheios. No dia que a gente ganhou, até chorei muito, falei ir lá pro Aloares, pra todo mundo que estava lá, que já tinha dois meses que eu não fazia uma compra, que assim, eu ir lá mesmo, fazer uma compra boa, sabe? Então ajudou demais, pude comprar coisinhas pro meu filho, fruta, verdura, tudo que... Assim, há tempo que a gente não conseguia comprar. Essa foi a segunda vez que ela e o marido, que estava viajando, ganharam o Vale com direito a um ano de compras do supermercado Estático. Pra uns, sorte. Pra ela, fé. No começo da pandemia, eu fui, me inscrevi e ganhei, né? Na época estava online. Aí agora foi o meu esposo. Assim, todas as duas vezes que a gente ganhou, foi em momentos muito difíceis, assim, da nossa vida. Ele sofreu um acidente, aí ele... a gente tive que parar de trabalhar pra cuidar dele. Eu também parei de trabalhar não só por ele, por causa, pra cuidar da minha avó também, que tem mal de Alzheimer, ajudar minha mãe. Aí ele ficou com uma deficiência e a gente recebe só o benefício dele. A gente ainda não conseguiu aposentar ele, a gente tá lutando na justiça pra conseguir aposentar. O prêmio é usufruído por cinco pessoas que vivem na casa, incluindo a avó da Paula, que tem Alzheimer, e precisa de cuidados especiais. Inclusive, precisa de uma boa alimentação. Quem também tá com um lanche garantido é o João Lucas. Essa é a última edição do Balanço Geral nos bairros de 2022 e por isso tem um gostinho ainda mais especial em clima de Natal. Claro, não podem faltar os presentes. São cinco superprêmios, além de vários sorteios de brindes. A Irmão Soares vai oferecer um caminhão de prêmios. A Enxovais Bem Me Quer vai presentear um sortudo com o Enxoval dos Sonhos. Já a Univangélica vai dar uma bolsa de estudos EAD. As lojas Novo Mundo têm um caminhão de prêmios esperando um ganhador. E por fim, tem um ano de compras grátis no supermercado Estático. Pra participar, é só preencher um ou mais cupons disponíveis em diferentes pontos dos parceiros do Balanço Geral nos bairros. A edição de número 141 é no próximo sábado, dia 17 de dezembro, na Praça da Feira do Jardim Curitiba 1, na Avenida do Povo, em Goiânia. A festa começa às 8 horas da manhã, sempre com muita música e a presença do apresentador Oloares Ferreira. E ainda mais uma turma da Record TV Goiás. E pra quem ainda tem dúvidas, se vale a pena tentar a sorte, a Paula tem um recado. Pra todo mundo acreditar, principalmente pedir pra Deus abençoar, que vai dar certo, ter fé, que é verdade. Às vezes a gente escuta o povo falando, ah, achei que era mentira, tudo. Até um tio meu falou, nossa, Paula, achei que era mentira. Eu falei, não, tio, não é mentira, pode acreditar que é verdade. Ter fé que pode sim dar certo de ganhar.